Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valmir Salles do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos mostrar um projeto maravilhoso para você fazer aí na sua horta, na sua casa, no seu apartamento, até mesmo no seu sítio, na sua roça. Esse é um projeto bem interessante, você vai fazê-lo sem gastar nada, tudo com materiais recicláveis, e é um projeto bem interessante. Mas antes de mostrar o vídeo para vocês, se puder, se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like, o seu jóia, ele fortalece muito o nosso canal. Curta a nossa página lá no Facebook, o endereço é arrobaGarageOrgânicaVRS, siga a nossa página lá no Instagram, o endereço é Valmir Salles, Garage Orgânica. Temos também a nossa comunidade Mundo Orgânico lá no Google Plus. Você seguindo aí as nossas páginas e compartilhando com seus amigos, vai ajudar muito aí no crescimento do nosso canal. Agora vem comigo. Bom pessoal, como eu falei para vocês, o nosso vídeo hoje é bem interessante. Nós vamos mostrar para vocês hoje, como fazer um irrigador automático com garrafa PET. Para você fazer esse irrigador automático, você só precisa de uma garrafa PET, você vai precisar também de um cotonete, de um alicate, de um pedaço de arame, de um estilete, uma maquininha dessa de cola quente e um ferro de sol para estar fazendo furação, coisas básicas que a gente tem em casa, não vai precisar você comprar, pois com certeza que você vai já ter aí em sua casa e põe em prática aqui a construção desse irrigador. Então pessoal, você, como eu falei para você, você vai pegar essa garrafa, você vai retirar a tampa dela, você vai fazer um furo aqui, aqui, esse furo pode ser feito com o ferro de solda aquecido, como eu mostrei para vocês, ou pode usar um prego quente, uma ponta de faca aquecida, que vai dar certo. Logo após você fazer essa furação, você vai usar o cotonete, colocado nessa furação e com o estilete, você vai fazer uma incisão aqui ó, na forma de cruz, ele vai funcionar como uma entrada para você abastecer seu irrigador. O arame pessoal, você vai fazer dois furos aqui, para estar fazendo um suporte, para estar fixando na sua planta. Então, eu só dei uma adiantada aqui, mas eu vou fazer aqui para você estar vendo, eu vou pôr o ferro aqui para aquecer e já volto aí com vocês. Voltamos aqui com o nosso projeto, como eu falei para vocês, a tampa eu furei com o ferro aquecido, de acordo ao diâmetro do cotonete, soldei com a cola, com essa colinha quente aqui por dentro e por fora, para não dar vazamento. Fica muito firme, fica bem legal. A garrafa, como eu falei, com o mesmo pedaço de arame, eu fiz aqui o meu suporte, fiz aqui essa furação aqui ó, bem justa, o arame na medida certa, para não ficar espaço no arame com irrigador automático e anti dengue. Então, a furação aqui, o suporte é com o buraco bem justo, para quando o arame passar, fechar toda a parte que foi furada e também eu posso depois pôr também um pingo aqui de cola quente, para estar vedando totalmente. Com o meu estilete, eu fiz uma passagem para água, olha lá, olha o meu dedo passando lá para dentro e quando você põe a mangueira aqui pessoal e solta, fecha, volta o normal e não dá passagem para mosquito da dengue passar. Eu vou acabar de montar, vou encher ele de água e vou fixar ali no local onde eu quero que ele funcione, eu já volto aí para mostrar a vocês como ficou o nosso projeto. Então pessoal, voltamos aqui, já montei aqui o meu projeto, já fixei aqui no suporte, está meio escuro aqui, o sol está ao contrário aqui da câmera, está dificultando, mas coloquei aqui já nesse suporte aqui ó, a furação que eu mostrei para vocês, está bem vedada, não tem espaço para entrada de mosquito, e aqui está o nosso irrigador aí, funcionando a todo vapor. Então pessoal, é isso aí ó, vai saindo controladamente a água aí, essa é uma irrigação automática, por gotejamento, sem pagar nada, tudo com material reciclável, aproveitado. Você que tomou seu refrigerante e ia jogar fora essa pétrica, não jogue mais, guarde aí, você pode pôr aí, fazer um irrigador automático aí, por gotejamento na sua planta e pode ficar tranquilo aqui, vai irrigando aí a sua planta de uma forma bem ideal, devagarzinho aos poucos, sua planta não vai ficar encharcada, vai ficar sempre úmida ali, e você pode controlar se quer sair, se está achando pouco, só é baixar ele aqui mais ó, ele sai, quer diminuir, diminuiu, ele vai pingando bem devagarzinho, então pessoal, é maravilhoso esse projeto, faça um projeto desse aí na sua casa aí, no seu apartamento, para colocar na sua planta, esse irrigador é o irrigador ideal, você pode no sábado, pode viajar tranquilo, que na segunda-feira, quando você chegar, esse irrigador ainda vai estar irrigando, ele tem autonomia, para irrigar a sua planta, no mínimo pelos três dias, é só você controlar aí, fluxo do gotejamento, que você vai ter sucesso aí, com seu irrigador, então pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu jóia, ele fortalece muito o nosso canal, curta a nossa página lá no facebook, o endereço é arroba garagiorgânica vrs, siga a nossa página lá no instagram, o endereço é evalmissalas garagiorgânica, temos também a nossa comunidade mundo orgânico, lá no google plus, você nos seguindo aí nessa página, compartilhando com seus familiares e amigos, vai ajudar no crescimento do nosso canal, pessoal, fica com Deus, tchau!